Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Se a música começa no Si menor, que acordes ela pega, né? É interessante saber que o campo harmônico de Si menor é um campo harmônico que tem muito pouco... Na verdade, a gente pode até dizer assim, ó, vou dizer para você aqui, não tem acidente musical. Porque tem um acorde só com acidente musical que é sostenido, que é o quinto grau, não é? Então, veja, se começa no Si menor, para onde vai essa música? Você sabe? Se você sabe os acordes, mas não entende, você não vai saber para onde essa música vai. Mas se você souber os acordes e entender deles, de onde é eles, qual a relação entre eles, que familiaridade eles têm, né? Se eles são companheiros ou se são divergentes. Se você entender essa família, se você entender isso, você transpõe essa música e toca no campo harmônico que você quiser. Se você quiser, se você quiser ajudar a manter o nosso canal no ar, seja membro e pagar R$7,00 por mês. Preciso de R$100,00 mesmo. Vou fazer um grupo só com eles, dar aula para eles, dar brinde para eles. Por R$7,00 por mês, você vai ganhar curso, vai ganhar portilhas de música de graça. Quer comprar a portilhas de música, se fala com vídeo de batida e campo harmônico, entra no Zap. Lá onde você compra os custos também, aqui na descrição. Você compra quatro custos no cartão de crédito, aí sim, você me manda a foto comprovante e vai ganhar duas pastas de música cifrada com vídeo de batida e campo harmônico. Isso é de brinde, tá? Então isso aqui ficou top, né? Agora vamos ver uma coisa. A música começa no Si menor. Ela pode pegar um Ré maior. Ela pode pegar um Mi menor. Pode pegar um Fá sustenido. Ela pode pegar um Sol. Pode pegar um A. O que você acha? Bom, fica simples de saber. Vou dar exemplo com uma música aqui do Reginaldo Rossi, que é muito conhecida, né? Para você ter noção. Olha bem. Nesse corpo meigo e tão pequeno, tá uma espécie de veneno, tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo? Nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar. Aí vem a sétima. E foi por isso que você me conquistou. Com esse jeito de menina, exposto de mulher. Aí vem a sétima de novo. Então você vê que é até fácil de tocar nesse campo harmônico. Não é difícil, né? Você pega o Si menor e você já vai entender para onde essa música vai. Por quê? Porque você aprendeu esses acordes e eles fazem parte do campo harmônico. De Si menor. Então não tem para onde a música fugir. Ela tem que pegar os acordes do campo harmônico que ela começou. Que é o Si menor. Vamos entender agora essa sequência. Vamos entender essa sequência para você poder transpor a música. Primeira coisa que você vai entender aqui. Vou tirar aqui para explicar para você melhor. O Si menor. Ele está abaixo do campo harmônico de Dó menor só. Meio tom. Bom, aqui já fica muito fácil de você transpor uma música. Tanto faz do Si menor para o Dó menor como do Dó menor para o Dó menor. Por quê? Todos os acordes que compõem esse campo vão subir uma casa se você quiser mudar para o Dó menor. Tá? Então veja bem. Você está aqui, ó. Pegou um Ré. Pegou um Mi menor, um Fá sustenido maior, um Sol e um Lá. Então tu pensa. Eu estou no Dó menor. Esse Ré susteniu. Pega aqui. Esse Mi susteniu. Virou Fá. Esse Fá sustenido subiu. Virou Sol. Tá entendendo? E o que era Sol? Susteniu. E o que era Lá? Susteniu. Tudo susteniu. Tá? Tudo. Aí você está tocando aqui. A sétima é aqui. Pegou o Fá. Pegou. Sol sustenido. Lá sustenido. E o Ré sustenido. Interessante. Nessa hora fica fácil de transpor. Porque você já... E outra. Se você está aqui e desceu um ponto, você vai cair para o campo harmônico de Lá menor. Que é fácil de transpor. De novo, todos os acordes diminuem. O que era Sol. Virou Fá. Tá vendo aqui? O que era Mi. Ficou aqui. Mas veja bem como é que pode. Ó. Fica muito fácil transferir. Ó. Fica aqui. Lá menor. Ré menor. Fá. Sol. Dó. É o que vai pegar. Então fica fácil de transpor quando você entende. Se você simplesmente toca com as cifras. Deixa eu pausar. Tá. Se você toca simplesmente com cifras, né? O tempo todo. Você vai ver esses acordes de uma canção. Mas você não vai entender deles. Por quê? Porque você simplesmente... O teu foco ali era tocar a música. E não entender desses acordes. Aí veja bem. Às vezes tu vai tocar uma outra música no Lá menor. Ela pega exatamente essa mesma sequência. Mas você pensa que é outra. Por quê? Porque você iniciou no Lá menor. Vai pegar outros acordes, não é? Mas a sequência é a mesma. Só que por você não entender. Você pensa... Você até diz. Ah, aqui no... Por exemplo. No Lá menor é mais fácil do que no Si. A sequência é a mesma. Só mudou o tom. Entendeu? Se você vai fazer no Sol menor. A sequência é a mesma. Só mudou o tom. Quando você não entende, você pensa assim. Não. Primeira impressão que tu tem assim. Eu toco essa música no Lá menor. Ela é bem facinha. Aí tu vê ela no Fá sustenido. No Fá menor. Tu vai achar difícil. É muito difícil esse campo harmônico de Fá menor. Não quero aprender não. Ele é difícil. Ele não é difícil. Ele está a mesma sequência que você usou. O Lá menor é claro. Acordes vão subir, né? Vão ter acidentes. Vão subir ou vão descer. Vai mudar. Por quê? Porque mudou o tom. Entende? Então é importante você saber disso. Se você está aqui no Si menor. E você vem começar ela no Ré menor. É claro que todos os acordes que acompanham isso aqui. Vai subir um tom e meio também. Não tem como. Você subiu um tom e meio. Todos os acordes subiam um tom e meio. Então se você tem aqui um... Por exemplo, o Sol. Ele vai subir um tom e meio. Vai ser aqui. Tudo sobe um tom e meio. Agora, para você aprender a transpôr música. A tocar de ouvido. É necessário. Muito necessário. Você entender isso que eu estou te falando. Tá? É importantíssimo. Você entender o que eu estou passando para você. Não é só saber fazer os acordes. É entender esses acordes. Tá? Si menor. Ré maior. Mi menor. Que é o quarto grau. Quinto grau. Fá subenido. Aí vem o Sol. E vem o Lá. Bom. E tem o Si. Com sétima. Toda vez que você prepara para o Mi menor. Aqui é fundamental. Aqui é a fundamental. Não. A dominante. Fundamental. O Si menor. Dominante. Né? Está preparando para ir para o quarto grau. Sempre que você usa esse Si 7. Ele está. Se você está aqui. E você usa o Si 7. Ele está preparando. Te mandando. Sair. O quarto grau. E daí. Vai pedir o Si. E vai retornar aqui. Pedir o Si que retornar aqui. Então eu vou entender isso aí. Abraço. Vamos para outros. unter... E aí.